Nós estamos ao vivo aqui em Fortaleza, onde é realizada a Semana Ceará Centro Global da Educação. Participam 35 delegações, incluindo aí os países do G20. Esse ano o G20 tem a presidência do Brasil. Essa é a última reunião, a terceira etapa e última etapa do Grupo de Trabalho de Educação do G20. A reunião de cúpula do Grupo vai ser nos dias 18 e 19 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Para essa quarta-feira está prevista a reunião dos ministros de Educação dos países do G20. As discussões devem resultar num documento que deve ser anexado na declaração final dos líderes. Esse é o documento final do G20. Também para hoje estão previstas duas coletivas do ministro da Educação, Camilo Santana. A primeira agora ainda pela manhã e a segunda por volta das três e meia da tarde. Ainda devem falar hoje com os jornalistas aqui do evento, a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baíba, ministros de Educação dos países do G20 e a Unesco. Amanhã, na quinta-feira, começam as atividades da Reunião Global da Educação, que é organizada pela Unesco. Essas atividades continuam até o sábado. Ontem, a pauta principal foi o engajamento entre escolas e comunidade. A gente preparou uma reportagem. Vamos conferir. 35 delegações, incluindo os países do G20, que neste ano têm a presidência do Brasil, participam da Semana Ceará Centro Global da Educação. Esta é a última etapa do Grupo de Trabalho de Educação do G20, antes da reunião de cúpula do grupo, que será realizada em novembro. No primeiro dia do encontro em Fortaleza, a pauta que movimentou as reuniões técnicas, plenárias e encontros bilaterais foi o engajamento entre escolas e comunidades. A gente tem visto, inclusive nas evidências materiais, nos números, nas pesquisas formais, no próprio PISA, como foi citado na reunião, que o engajamento escola-comunidade não é um detalhe. Ao contrário, ele tem se mostrado um elemento capaz de melhorar e mudar os indicadores, inclusive de aprendizagem, dentro da escola. São ações que só fazem sentido localmente. Não existe um exemplo mundial de o que tem que ser. Cada escola, cada contexto vai precisar pensar o que faz sentido na sua realidade, o que engaja os estudantes naquele lugar. Para a diretora global de educação do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a relação com as comunidades é fundamental para promover um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo e, assim, ajudar a diminuir o abandono escolar. Nós estamos discutindo isso como uma dessas soluções que podemos tomar juntos, que vai ajudar os filhos a aprender, a ficar na escola e realmente ter esse poder e potencial para alcançar quem eles querem estar no trabalho e na vida. Segundo a diretora-geral de educação da OEI, a Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, o ensino acontece além dos muros das escolas. Envolve a comunidade e o acesso a direitos básicos. Além disso, esta reunião do G20 tem a particularidade de que quer mostrar evidências, está muito baseada em torno a boas práticas, experiências que os próprios países han gravado sobre escolas comunitárias, como empoderar a família que participe, como o entorno escolar não é somente um espaço de aprendizagem, mas também é um espaço de integração social, de cuidado, de alimentação, onde a comunidade finalmente tem que estar integrada.